Imagens de circuitos de segurança de vários estabelecimentos, divulgadas para a imprensa pela Polícia Civil, mostram o início da confusão entre Paulo Ricardo Neves, de 29 anos, e William Eduardo Veiga, de 26, no centro de Poços. O desentendimento entre os dois teria sido por ciúme, já que o William teria ficado com a namorada de Paulo enquanto ele estava se tratando em uma clínica de recuperação. As imagens serão importantes para a conclusão do inquérito policial. William Veiga foi preso um dia após o crime em uma casa abandonada na Coronel Virgílio Silva, no bairro Chácara Alvorada. Em depoimento à polícia, ele disse que no dia do crime estava em um bar com a namorada, quando Paulo Ricardo chegou ameaçando os dois com uma faca. Ele disse que agiu em legítima defesa, já que na briga pegou a faca de Paulo Ricardo e deu um golpe no peito dele. Paulo chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Ele chegou com a faca para me matar eu e ela, eu consegui pegar a faca dele e aconteceu. Não tinha intenção de matar ele, mas aconteceu. Foi em legítima defesa, se eu não vou para cima dele, ele me matava. Nós já tínhamos discutido, já tínhamos conversado entre eu e ele, ele falou que não tinha mais nada com ela. Falei para ele viver a vida dele, que não é viver a nossa, mas ele veio para me matar. Mesmo com as circunstâncias contadas por William, segundo o delegado regional Sérgio Elias Dias, não dá para afirmar que o William agiu em legítima defesa. A legítima defesa, você tem que repelir também essa injusta agressão com os meios necessários e de maneira moderada. A partir do momento que você tomou a faca da vítima, você acabou com o perigo. Você pode aniquilar, pode até imobilizá-la ali e chamar a polícia, ou o cara vai fugir. Mas não foi isso. A história, os fatos objetivos ali não demonstram isso. Eu acho que realmente foi um homicídio. A legítima defesa seria diferente. Você tomaria a faca, o cara está te ameaçando matar, está com a faca apontada para você, está correndo atrás de você. Você toma a arma dele, a partir dali cessou, cessou. O que ele praticou depois, se isso tivesse acontecido, teria sido excesso na legítima defesa, que é punível também. A polícia civil vai apurar também se houve ou não a participação de uma terceira pessoa no caso. Nós temos como 90% esclarecido o caso. Nós estamos só investigando se há participação de uma outra pessoa, que também foi flagrada próxima ao local do crime. Mas, de fato, esse rapaz que acabou de ser apresentado, ele foi o participante, até aliás o autor principal do crime. E nós estamos verificando a possibilidade de outra pessoa também ter participado. Obrigado. 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 Obrigado.